Marlene Cevada Marlene Cevada Marlene Cevada Marlene Cevada Da sua outra família, da sua família artística. Vem pra cá, sangue. Eu? É, vem pra cá. Senta aí, senta aí. Como tá? Tudo bem? Beleza. Chega, mano. Chega, mano. Tudo bem? Tudo, tudo bom. Tô melhor agora. Pra qual olho eu olho? Pra qual olho? Olho do c***, mano. Tô zoando, mano. Ó, antes de mais nada. Você é gostoso pra porra, mano. Eu sou seu ídolo, sério. Deixa eu falar aqui com o cara, mano. Dá essência. Ó lá. Você vai tá no risadaria? Pô, mano. Eu vou tá em tudo, mano. Eu tô no marmita VIP. Eu tô no risadaria lá com o elenco... O grande elenco do Marco Lux. Entendeu? Tô lá, mano. Com o Leolinhos. Vai tá lá. Você é o grande elenco do Marco Lux. Eu sou o grande elenco do Marco Lux, mano. Eu vou tá lá. E também, mano, vou falar. Você sabe a diferença entre o pelo e o pentelho, mano? Não. Qual que é a diferença? O pelo, mano. É assim, ó. O pelo é assim, ó. O pentelho, mano, é assim, ó. Tá bom. Vai falar. Vai falar que vocês não sabiam. Ô, Dani... Eu não sabia. O que é? Ô, meus dentes, mano. Tô tatrando, mano. Tô tatrando, mano. Tô tatrando, mas... Ô, fala uma coisa. Esses dias mesmo, mano. Tava fazendo um meia-nove maroto, velho. Ô, eu tive que parar no meio pra ir no dentista, mano. É mole, mano. Ô, ninguém merece, mano. Você não sabe o pior, velho. Você não sabe o mais pior, velho. Você não sabe. Fui lá. Você não sabe o que aconteceu. É, eu quero saber o que aconteceu. Ô, chegaram no dentista, mano. Chegaram no dentista. Deitei na cadeira. O dentista falou. Tava fazendo meia-nove, não é não? Falei, ó, que louco. Que que foi, mano? Como é que você sabe? Minha boca tá com cheiro de priquita, velho. Aí, sabe o que ele falou? Ele falou assim, não. Esse cheiro de c*** tá na tua testa, velho. Ó, ó. Que louco, mano. Baixaria, pá. Faça, mano. Você é louco. Você é doido. Baixaria, baixaria. Fala, mano. É o que? É a baixaria, Marlene. É. Baixaria, Marlene. Baixaria é nada. Desculpa aí. Desculpa aí mesmo. Eu tô... Eu tô na televisão, mano. Olha lá. Você tá no SBT. Pensa, mãe. É nóis. Minha mãe tá... Vou falar uma coisa certa agora. Agora sério. Sério mesmo, mano. Deixa eu... Deixa eu me ajeitar aqui. Fala sério mesmo. Eu... Eu parei de beber, Doninho. Paro mesmo? Parei. Tá bom, mano. Eu parei de beber porque... Eu fui no médico, mano. O médico falou que eu tô com deslocamento de órgão, velho. Deslocamento de órgão. Meu fígado foi pro saco, tá ligado? Eu só também tenho. Ah, você também tem, né? Tá, tá. Chega, você tá falando muita besteira. Eu vou ficar falando aqui que você tá no meu interrogatório comigo. Você tá achando isso aqui, mano? Você tá louco. Deixa eu ver. 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 E eu vou ficar com deslocamento. Cão, 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 cão. Cão, 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 cão. Cão, 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 cão. Ai... Oh, Marley. Como é que você aguenta? Vai? É, é a vida. Tem uns... Um... Uns peitelhos que é... Peitelho, ah, 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 ah. Que entra na vida. Posso chamar a Marley? Eu só vou te sentar, mas deixa ela sentar aqui. Eu levanto, então vamos lá. Marley, vem pra cá. Oxi. Vem, vem. Oxi. Oxi. Qual é a graça? Danilo. Mas você é bonito, hein? Olha que homem lindo, olha que homem lindo. Olha, esse homem é um pão, gente, pelo amor de Deus. Obrigado. Tu devia saber o quê? Tu devia ter um perfume da Jequiti, sabia? Já cansei de falar isso aqui. Não, um perfume não. Eu devia ter um hidratante. Eu ia se lambuzar inteirinha de você. Oxi. Já cansei de falar isso aqui. Olha, tá dado o recado aí. Você quer trabalhar aqui? Oxi, meu sonho de trabalhar aqui. Eu nunca venho aqui. A única vez que eu venho, eu venho na caravana de rock pra assistir. A gravação lá da praça é nossa. Danilo. 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 O que é? Danilo. Danilo. O que é aquilo? Aquelas meninas lindas. Aquelas meninas lindas. Aquelas meninas lindas. A primadinha. Sabe? Aquelas meninas... Aquelas que ficam lá atrás pra lá pra cá, sabe? Elas são lindas demais, aquelas meninas. E ainda eles colocam aquelas calça gloss. Calça o quê? Qual é essa calça gloss? Não. Calça gloss, Danilo. Aquela que ralça os lábios. Aquela calça... Pra quem não entendeu? Aquela calça... Aquela calça... Se eu fosse com as alberto, eu mudaria até o nome do programa lá. Eu mudaria de a praça é nossa pra a racha é nossa. Pra fazer essas coisas aí, né? Não precisa limpar, não é isso? É, muito bom. Não precisa limpar. Não precisa limpar nada. Não precisa limpar, não. Você tá de convidada, não é pra você trabalhar aqui hoje. Muito obrigado, Danilo. E conta um pouco da sua vida. Ah, minha vida é uma merda, viu, Danilo? A minha vida... Ó, Danilo, eu já sofri muito. Já sofri muito. Eu só não comi o pão que o diabo amassou. Porque eu cortei os carboidratos, entendeu? Eu vou te falar. Já sofri. Já tomei no c... bastante. Eu vou te falar uma coisa. Eu vou te falar. Eu já passei muita coisa nessa vida, Danilo. Muita coisa mesmo. Mas a pior coisa que eu já passei... Foi herpes. Foi herpes, foi herpes, sim. Ó, Danilo... Ó, você tá me dando... Eu também já passei isso. Ele não tem a vida ganha que nem você, não, viu, meu filho? Você tá com vida ganha. E eu não sou... Eu sou diarista, não sou noturnista. Eu vou embora. Mas, assim... Se você precisar... Eu lavo, passo e... Cozinho. Ó, lá. Tá bom, meu moleque. Tá bom, tá bom. Você tava te cumprimentando. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá com cima. Eu tava cumprimentando. Porque eu também já passei herpes. Aí eu fui cumprimentar ela. Eu não tava mandando ela embora. Tava cumprimentando porque eu também já passei herpes. Você pegou dela? Não. Você passou, né? Você passou pra ela? Não, fui eu que passei pra ela, não. Ai, ai. Posso falar com a Nina agora? Pode. Tudo bem? Lógico. Você tá fazendo exercício, você senta, manda você levantar. É, tá um... É, porque eu quero falar com a Nina isso. Tchau. Nina! Nada a ver. Nina, que legal. Que legal que você tá aqui. É óbvio que eu vim, tio. Eu, hein? É óbvio que eu vim. Oi, madrinha. O que você tá fazendo aqui? Eu que te pergunto. Não era pra você sair da praça e ir pra casa. Não vir aqui. Ah, não. Fica susta. Que foi o tio Carlos Alberto que me trouxe aqui. Né, tio Danilo? Oi. Oi, tudo bem? Tudo. Vem cá, você gosta de brincar do quê? Eu gosto de brincar com os meus brinquedos, com as minhas bonecas. Mas, mas, com o meu cachorrinho Bob. Mas, sabia que a minha mãe escondeu... Eu sabia que a minha mãe escondeu todas as minhas bonecas. Não, por quê? Ah, mas as pequenininhas. Sabe aquelas bonecas pequenininhas? Só porque eu engoli o braço de uma. É verdade. É verdade. Eu fui parar no médico, sabia? Eu quase tive que operar. Olha que perigo. É verdade. O médico, o braço da boneca foi parar lá no meu reto. É verdade. O médico falou que o meu reto ficou torto. Agora não tem mais boneca pra brincar. Só o meu cachorrinho Bob. Ah, mas sabe o que eu vou pedir pra minha mãe comprar, tio Danilo? O quê? Um OB pra brincar. Por quê você vai querer brincar com OB? Um OB, porque eu vi na propaganda que com OB dá pra você correr, dá pra você nadar, dá pra você andar de bicicleta, dá até pra andar de cavalo. E o melhor de tudo é que ninguém percebe. Ah, nada a ver. Você só fala besteira, hein, Nina? Ah, tio Danilo, você aprendeu a votar? Onde? Lá no Rizadaria. Você vai fazer o Rizadaria? Ah, Marley, sua madrinha me falou que você vai fazer um talco show. Um talco show. Eu vou trabalhar que nem você, sabia? De terno? Não, nada a ver. Não, não, eu vou entrevistar. Sabe quem eu vou entrevistar? A Cintia Cruz, Chiquitita. E o Rezendivo, que é o youtuber gatinho. Ah, vai ser muito legal, tio. Você vai fazer tipo um de noite? Sim, só que de dia. Entendeu? Só que de dia. Vai ser super legal e tá todo mundo convidado por aí, viu? E eu todo dia... É? É? Vai ter um monte de atração pras crianças pequenininhas, sabe? Pra criança pequenininha. Ah, porque você é adulta. É, não, porque eu sou pequena, né, tio? Não, não, nada a ver, Danilo. Ah, fi, ah, fi, ah, fi. É pras crianças mesmo. A mãe pode levar porque vai ter o Vem Dançar com a Nina, que são as musiquinhas do CD, que é super fofo. E tem também Nina Kids pra molecada. E também eu toco show. Vai ser super divertido, tio. Ah, tio Danilo, vamos levar. Seus filhos? Eu... Seus filhos tão no saco ainda, né? Não, 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 só eu. Ah, não. Olha. Eu espero que sim. Não. Espero que sim. É que a minha mãe fala que antes de nascer a gente fica num saquinho engordado. Ô, tio, ô, tio, e você não sabe? Que... Sabe quem que vai estar dia 11 lá no Rizadaria também? Eu vou participar com o tio Carlos Alberto. Não sei se é o tio Sangue que vai. Mas dia 11 o tio Carlos Alberto vai participar da... A praça é sua. Ah, gente, tem que ir todo mundo. Isso não é infantil, tá? É, não vai. Né? Não vai? Então, vou fazer assim. Todo mundo que quiser assistir, entre lá no site do Rizadaria. Tem horário, local, tá tudo lá, né? Tá tudo lá, só criclar, criclar, criclar. É só criclar no nome da minha madrinha. Marley Cevato, você vai achar tudo. É verdade. É porque não pode ter o meu, né? Já passou da meia-noite. É. Não é melhor você dar o fora? Aff, que grosso. Eu, hein? Aff, mas eu posso ressuscitar um poema? Pode ressuscitar um poema. Eu vou ressuscitar um poema pra minha madrinha, porque ela é como se fosse a minha mãe, sabe? Ah. 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 É porque foi ela que me criou, né? Ah, entendeu? Entendeu? Não, não entendeu nada. Posso ressuscitar? Eu posso ressuscitar o poema lindo? Pode? Pode, pode. Mesmo se vocês falassem não, eu ia falar do mesmo jeito. É assim, ó. Pra você, madrinha. Ah, mamãe querida. A sua voz é tão bonita. Além de ser a minha mãe, é também a minha amiga. Se foda a sua vontade. Não era. Era drama. Não, não. Se foda a sua vontade, claro. Se foda a sua vontade. Esqueça o tempo sofrido. Ah, mamãe de bondade, obrigada por ter mentido. Tchau, Tio, Danilo. Tchau, Tio. Tchau, gente. Tchau. Nada a ver. Tchau. Para quem será que ela puxou? Ah, puxou para a mãe dela. Ah, não é? Para quem que ela puxou? Ela não tem o set of curly completo, não. Ah, Danilo. Foi muito legal ter você aqui. Obrigado por ter vindo. Eu adorei. Danilo, eu posso agradecer? Claro, fala o que você quiser. Eu quero mandar um beijo para o pessoal da fanpage. Vou falar das minhas redes sociais. Fala o que você quiser. Fanpage, Twitter, Instagram, tudo Marley Cevada. Marley com I, Cevada com C. É só seguir lá. Cevada é igual cerveja. Cevada de cerveja mesmo. Um beijão para o pessoal da fanpage, senão eles me matam. Me matam não, param de seguir, entendeu? Não vão partir. E também... Não, né? E também eu quero agradecer, eu preciso agradecer a um pessoal que me apoia aí. É a Revigore, beleza. Eu quero agradecer a doutora Juliana que tratou os meus dentes. Eu estou com um sorriso lindo para poder fazer o povo sorrir. Ah, eu vou lá, hein? As lentes são tortas. Ela vai dar um jeito, ela fica linda. Sério? Já está linda, mas ela é sensacional. Juliana, um beijo. E agradecer a gráfica sonora, que é uma gráfica que me acompanha desde o começo da minha carreira. Do começo da carreira não, desde quando eu nasci, porque é a gráfica do meu pai. Muito obrigada, gente. Faz jabá para o seu pai, gráfica sonora. 68 anos de boa impressão. Um beijo, pai, mãe. Davi, te amo, gente. Obrigada, Dani. Obrigado a você, Marley. Foi bem legal. Marley Cevada! Marley Cevada! Marley Cevada!